Olá, bem-vindos a mais um bloco de Português para o Segundo Ano, aqui no Estudo em Casa. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te. Pronto para começar? Não? Então? Ah, esqueci-me de qualquer coisa, não foi? Então, como estás? Bem? Hum, e o sorriso desse lado? Ah, que bom! Bom, já sabem, vocês sorrirem desse lado, imediatamente eu fico a sorrir deste lado. E ficamos o quê? Muito prontos para começar? A nosso bloco! Vamos então começar por ver o que trazemos hoje no nosso plano. Hoje vamos trabalhar a interjeição e o texto não literário, mais especificamente o protocolo experimental. E sabem porquê que vos trago aqui o protocolo experimental? Para fazermos a compreensão e a interpretação. Porque eu sei que em Estudo do Meio vocês têm feito muitas experiências, muitas atividades experimentais, não é? E têm feito muito bem. Vocês vêm os blocos de Estudo do Meio, não vêem? Eu bem me parecia. Ora, mais especificamente, vamos então fazer exercícios ortográficos com os ditongos orais, Vamos então trabalhar a interjeição e vamos então fazer a compreensão e a interpretação. Se reparares, para este bloco consultei imensas fontes. Adultos jovens, jovens adultos. Em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos a oralidade, a leitura e a gramática. Para começarmos a trabalhar, agora que sabemos o que vamos fazer, necessitamos de confirmar o nosso material. Vamos então confirmar que temos tudo. O lápis, bem afiado, a borracha, a folha, o caderno e a régua. Ora, se testou a pedir régua, isto quer dizer que mais à frente vamos realizar alguns exercícios em que temos ligações. Muito bem. E agora, pronto, pronto, pronto para iniciar? Boa. Então, vamos iniciar fazendo uma revisão e fazendo aqui alguns exercícios de aplicação com os ditongos orais. Vamos então aqui recordar quais são os nossos ditongos orais, que já trabalhámos bastante. Ora, oi, eu, ao, ai, eu, ei, oi e ou. O que vamos então fazer para ajudar a relembrar? Vamos ler um poema, o vestido de Laura, da Cecília, da poetisa Cecília Meireles. Já trabalhámos aqui alguns poemas dela. Depois da leitura, vamos tentar encontrar, quase como se fosse um caçar palavras, que tenham algum ou alguns destes ditongos. Vou então iniciar a leitura. O vestido de Laura. O vestido de Laura é de três babados, todos bordados. O primeiro, todinho, todinho, de flores, de muitas cores. O vestido de Laura, vamos ver agora, sem mais demora. Se não formos depressa, acabou-se o vestido, todo bordado e florido. Há aqui uma palavra que quase de certeza vocês não sabem o seu significado, que é a palavra babados. Babados são folhos. É uma forma de dizer fotos. Agora, ajudem-me aqui. Será que conseguimos encontrar palavras com os ditongos orais? Vamos tentar encontrar. Agora vamos aqui. Vou dar-te uns instantes para que tentes perceber e consigas identificar algum. E depois vamos passar então a tentar encontrar. Ora, aqui, logo no primeiro verso, tínhamos no nome da menina. E se reparares, Laura tem o ditongo ao, mas também tínhamos, Laura, o nome da menina, no título. Não era? Então, na palavra Laura, sempre que ela nos surgir, sabemos que temos um ditongo oral. Mais algum? Primeiro. E então, na palavra primeiro, qual é o ditongo? É o? Boa aí de casa, o ei. Se teremos mais algum, se calhar vamos procurar melhor. Muitas. E então, e muitas? Qual é o ditongo? Ui, boa. Novamente, Laura. Qual era o ditongo em Laura? Uau! Correto. Mais? E mais? Qual é o ditongo? O ditongo? Ai, muito bem. Acabou-se. Ai, na palavra acabou, tínhamos o ditongo. Ou, acabou-se o vestido, todo bordado e florido. E encontrávamos mais algum? Não? Vamos então ver como é que eles nos aparecem. Todos, todos, todos certinhos. E então, quais as palavras do texto em que encontramos um ditongo oral? Todas aquelas que nós tínhamos o quê? Conseguido caçar. Conseguido identificar. Vamos então. Laura, primeiro, muitas, mais e acabou-se. Conseguiste recordar? Então, e agora se eu te propuser fazermos mais alguns exercícios em que possamos encontrar, em que possamos depois identificar os nossos ditongos orais. Pode ser? Ótimo. Então, vamos já partir para... E o que temos? Temos algumas imagens que eu já vou passar a descrever-te. Vou passar a descrever-te e depois vamos tentar o quê? Colocar as palavras, ou seja, fazer a sua legenda. Vamos então começar. Vou começar por ler as palavras. E temos já ali um exemplo muito bem preenchido. Ora, a primeira palavra era Rui. E se reparar, por baixo da imagem de um menino que tem uns aos escutadores e está a ouvir música, temos já o seu nome. Que é para percebermos o quê? É um exemplo para sabermos o que temos que fazer. Rui. De seguida, tínhamos a palavra caixa, a palavra baloiço e a palavra pneu. E as imagens? A saber? Tínhamos uma caixa de papel, tínhamos um pneu, pode ser um pneu de um carro, e na última imagem tínhamos um baloiço. Um baloiço pode estar, por exemplo, num parque infantil. Agora o que temos que fazer? Temos que fazer aqui a legenda. A caixa ficava por baixo. Até parecia quase de propósito, não era? Agora, baloiço será na terceira imagem ou na quarta? Ora, baloiço era a última imagem e sobrava-nos pneu. Estes ditongos eram todos iguais ou eram diferentes? Eram diferentes. Todas as palavras tinham ditongos diferentes. Prontos para mais uma? E agora só exemplo, pode ser? Novamente, vamos ler as palavras e depois vamos tentar encontrar aquela onde iremos colocar para fazer a sua legenda. E tínhamos então... Vou começar a ler de esquerda para a direita. Tesouro, padeiro, rio, rio e atenção, este rio é um i e um u, o que quer dizer que estamos a falar de uma pessoa que se está a rir. Será que temos ali alguma imagem em que tenhamos alguém a rir? E por fim temos a palavra flauta. E nas imagens temos um senhor que traz um cesto de pães. Temos uma menina que está muito feliz a rir. Temos um baú com muitas moedas de ouro. E por fim temos um instrumento musical de sopro que será uma... Ai, eu já ouvi aí de casa, mas não vou dizer porque senão estou a dar a resposta. Ora, a primeira palavra tesouro iríamos colocar no baú que tinha muitas moedas de ouro. Padeiro, qual seria? Aquele onde temos o senhor que nos traz aquela cesta de pães. Tínhamos depois rio, que era a menina que estava muito bem disposta. E por último tínhamos a flauta. E então, conseguiste fazer todos muito bem? Boa! Então, isso quer dizer que podemos passar ao próximo exercício, à próxima matéria. Em que vamos trabalhar a interjeição. E agora vais perceber por que motivo é que eu também trabalhei aqui os ditongos orais para teres... Para perceberes. Ora, vou apresentar-te aqui algumas imagens. A primeira, temos a personagem de banda desenhada Mafalda, que diz... Basta! E está ali muito zangada. Temos aqui um menino que está a fazer uns exercícios e que diz... Ui! E temos uma menina que está a ler uma história e diz... Ora, o que serão estas interjeições? São palavras que o quê? Hum... Sabe uma coisa? Não sou eu que vos vou dizer. É esta minha amiga. Agora atenção, porque vão existir dois momentos em que vocês vão ter que me ajudar a responder a questões. Estão prontos? Então vamos lá. Psst, psst! Já reparaste que fazemos muitas expressões? São tantas e tão diferentes que é difícil enumerá-las. Na nossa língua, existem algumas palavras e expressões que ajudam a exprimir emoções. São as interjeições. Ora, repara. Oh, que fofinho! Oh, que fofinho! Então o que quer dizer este oh? Surpresa e alegria. Pode ser? Muito bem! Aqui a interjeição. Oh! Reflete a surpresa e a alegria do menino. E neste caso? Oh, não acredito! Este oh, o que será? Surpresa e alegria, desilusão e tristeza, o medo e espanto. O que vos parece? Desilusão e tristeza, será? Esta mesma interjeição, oh, pode também exprimir desilusão e tristeza. Descobre agora outras interjeições e os seus valores, como IRRA para irritação ou VAMOS para encorajamento. Repara que são normalmente acompanhadas de ponto de exclamação. Rá! Chegamos ao fim e as interjeições já não são um mistério para ti. Bravo! Muito bem! Então, esta nossa amiga conseguiu-nos explicar muito bem o que eram as interjeições? Ficaram algumas dúvidas? Não há problema! Vamos já fazer aqui um pequeno resumo. Ora, as interjeições são então palavras invariáveis. O que é que isto quer dizer? Que não variam em número nem em género, ou seja, nem em singular e plural, nem em masculino e feminino. E que se utilizam para transmitir uma emoção. Ora, e essas emoções podem ser admiração, dor, alegria, tristeza e tantas outras. Na oralidade, são ditas com uma entuação exclamativa que se assinala na escrita com o ponto de exclamação. Vou aqui passar a mostrar-vos alguns exemplos. Ai, que dor! O que é que este ai quer dizer? Que é uma pessoa que acabou de se magoar. Ui, que horror! Aqui, indica o quê? Que há medo. Ah, não vá por aí! Está o quê? A avisar alguém. Ah, que linda paisagem! Aqui este ai é de admiração, de espanto. Ah, como o mar está bravo! E que este, oh, o que era? Isto era quase de terror, de medo. E haveria muito mais. Mas agora que descobrimos, sabemos o que são as interjeições e já vimos tantos exemplos, até já fizemos dois exercícios, talvez pudéssemos o quê? Tentar encontrá-la num excerto. Vou lê-lo e depois vamos tentar encontrar se existem ou não interjeições neste excerto. E um dia, um rapaz mais curioso e mais destemido, saltou o muro e deparou com a fada que andava no jardim a colher verduras para o jantar. Ah, uma fada do ar, disse ele muito espantado. O que está ela aqui a fazer? A notícia deu a volta à cidade e todos queriam ver. É um excerto retirado do livro O Senhor do Seu Nariz e Outras Histórias, que é de Álvaro Magalhães. E aconselho-vos a leitura porque tem histórias fabulosas, inclusivamente esta. Então, conseguimos identificar alguma palavra que exprime a admiração, ou seja, alguma interjeição? Sim? Muito bem. Ah, ele fica muito admirado quando encontra a fada. Então, e se fôssemos tentar encontrar em mais exemplos? Por exemplo, desta banda desenhada. Vocês já devem saber que eu gosto muito de bandas desenhadas da Mafalda. Vou, então, ler-vos vinheta a vinheta. Está bem? Na última, como não temos fala, não temos balão de fala, vou passar a explicar-te o que é. Olá! Shhh! Em voz baixa, que tem um doente em casa. É o teu papá que está doente? Não. Então é a tua mamã? Também não. E chegamos à última vinheta e vemos a Mafalda, que tem um globo terrestre deitado, o que é? Numa caminha com uma almofada. Portanto, o que é que isto nos queria dizer? O que é que isto nos levava a perceber? Que o mundo está, estaria doente. Portanto, encontramos interjeições aqui, certo? O menino usa a palavra olá para cumprimentar a Mafalda. E a Mafalda usa a palavra shhh para pedir ao amigo que fale mais baixo. E ambas são, muito bem, interjeições. Correto! Portanto, tanto em textos narrativos como em bandas desenhadas, nós podemos encontrar o quê? Interjeições, certo? Muito bem. E são sempre acompanhadas de ponto de exclamação? Muito bem. São sempre acompanhadas de um ponto de exclamação. Apresento-te duas imagens e peço-te que me ajudes a ligar à interjeição correta. Na primeira imagem temos uma menina que está com uma cara assim, um bocadinho. Terá feito ali algum disparate. Está ali com uma cara. E na segunda imagem temos uma menina que está maravilhada, está feliz, está contente. E as duas interjeições que ali te apresento são UAU e UPS! Qual será a menina que está a dizer UPS? A primeira ou a segunda? A primeira. O que quer dizer que a segunda menina está UAU muito satisfeita. Pronto para mais um? Então vamos a mais uma. Temos aqui dois senhores. O primeiro tem assim as suas mãozitas na cara e parece-me que está ali com um espanto. Na segunda imagem temos um senhor que está magoado nas suas costas. Até tem a mãozita nas costas. Parece que está ali aflito. E as interjeições que te apresento são AI e OAU. Qual será? Para a primeira imagem o que será? Será U? Acham que será a dor? Aquilo AI de dor? Não, pois não. Essa seria se calhar mais para a segunda. Então queria dizer que o primeiro senhor tinha um OAU de espanto. Vamos ver se conseguimos ligar corretamente? Ora, ligávamos a primeira expressão ao OAU e a segunda AI, que o senhor estava ali com uma dor. Ora, já percebemos que podemos ligar quando temos o quê? Só uma expressão facial. E agora, se quiséssemos encontrar em alguns excertos, É isso que eu te trago e vamos tentar encontrar em excertos ou frases de textos narrativos. Sem ser em banda desenhada, onde é mais fácil conseguirmos fazer a sua identificação. Primeiro. Ah, que lindo! Que dia lindo! Que fica assim toda a semana. E a outra personagem diz Conseguimos encontrar aqui alguma ou algumas interjeições? O A e o XALÁ. Ambas são o quê? São interjeições. Mais uma. Oh, é um passeirinho. E aqui? É fácil encontrá-la. Pois é. Vemos logo aqui o OAU, que já tantos exemplos vimos. E nesta? Xiu. Estou a escutar qualquer coisa. Aqui encontramos alguma interjeição. Recordam-se do exemplo da banda desenhada da Mafalda? Muito bem. Xiu. O Xiu será a interjeição. E mais uma. Pode ser mais uma. Vamos então. Nesta. Temos. Olá. Que andas tu por aqui a fazer? Aqui. Parece-vos que temos alguma interjeição. Não? Sim. Então qual é? Quando temos o cumprimento. Olá. Ora. Muito bem. Então. Digam-me. Conseguiram perceber o que são as interjeições? Como é que as podemos dizer oralmente? Como é que podemos encontrá-las? Ótimo. Muito bem. Ora então. Só para clarificarmos e fecharmos o assunto. Já sabem que podemos encontrá-las nos textos, tanto narrativos como nas bandas desenhadas. Claro que nas bandas desenhadas é provável que seja mais fácil. Podemos também o quê? Ligá-las quando temos imagens de expressões faciais. Muito bem. Elas estão sempre com um sinal de pontuação. Acordas-te de qual era? Isso mesmo. Era o ponto. Era e é o ponto de exclamação. E agora estamos prontos para se calhar passarmos a outro tema. Sim, não é? Parece. Já percebemos tudo. Podemos passar ao texto não literário, ao protocolo experimental. Vou então aqui apresentar-te aquele que eu selecionei. E vou depois deixar-te nos recursos, caso queiras fazê-lo na tua casa. A professora foi retirar este protocolo ao pavilhão do conhecimento, ao site. Existem lá muitas outras. Claro que tens também disponíveis várias de certeza no teu manual de estudo do meio e muitas vezes nos manuais de português. Vamos então prestar muita atenção para perceber quais são os elementos importantes para conseguirmos fazer a interpretação e a compreensão de um protocolo experimental. Já sabemos o que queremos fazer, porque está logo no título, que é o moinho de vento. E preciso de... Aqui temos o material. Molde de papel, palhinha, agrafador, tesoura e clipe. De seguida temos o procedimento, que é como fazer. E temos aqui alguns passos. Vamos então lê-los. Recortar o moinho pelo tracejado de acordo com o molde. Alternadamente, dobrar e juntar quatro pontas ao meio. Agrafar as pontas dobradas ao centro do moinho. Segurar o moinho à palhinha usando um clipe. Superar o moinho. Ora, neste último passo, supostamente, já temos que ir. Tudo feito. Portanto, o que é que temos então já dois elementos importantes? O primeiro é o material de que necessitamos e, de seguida, o procedimento. Ou seja, como fazemos. E, se repararem, temos ali tudo indicado com frases curtas e muito simples para nós conseguirmos o quê? Seguir aquelas instruções para podermos fazer. Temos depois a conclusão. E a conclusão é... Quando sopras para o moinho, o ar que espeles imita o vento e, consequentemente, as velas giram. Ou seja, explica-nos o que é que acontece quando nós fazemos esta experiência. E temos depois uma curiosidade. Neste caso, Kou, sabias que... A atmosfera, o ar, está sempre em movimento e que o vento é a deslocação do ar? Umas vezes move-se devagar, numa brisa suave, outras depressa, em temporais e furacões. O vento pode ser utilizado para produzir energia, que se designa energia eólica. E, no protocolo experimental, temos logo o quê? Para além de como fazer, a conclusão a que chegamos e uma que é uma curiosidade. O que é que nos interessa aqui é fazer a sua compreensão. Portanto, o que é que tínhamos que prestar muita atenção era aos elementos e onde encontrá-los. E é isso que vamos agora aqui fazer brevemente. Quais os materiais de que necessitarias para construir um moinho? E eu apresento aqui uma lista de materiais. Vocês dizem-me, professora, eram muitos e eu provavelmente não me iria conseguir, assim, de repente, lembrar. Ora, qual é o conselho que te costumo dar para esses momentos? Ter sempre o teu texto por perto. Para quê? Para poderes consultar ou tirar alguma dúvida. Vamos então ver se conseguimos encontrar. Tínhamos clipe, tesoura, molde, agrafador, palhinha e furador. Parece-vos que todos eles estavam na lista de material? Não? Então vamos tentar perceber quais os que estavam. Ora, o clipe, a tesoura, o molde de papel e o agrafador. O que é que vos parecia? Recordam-se-o ver lá? Também estava a palhinha. Então e o furador? O furador não fazia parte. Esta foi mesmo só para vos enganar. Agora vamos ordenar muito rapidamente o que tínhamos que fazer para construirmos o moinho de papel. Claro que tínhamos lido com muita atenção todas as instruções. Tínhamos então dobrar a parte recortada, com o agrafador unir os cantos ao centro do moinho, usar o clipe para segurar o moinho à palhinha, recortar o molde do moinho pela linha tracejada. Vamos então organizar, qual é que te parece que seria a primeira? A primeira era recortar o molde. E a segunda, o que fazíamos? Dobrar a parte recortada. Depois íamos com o agrafador unir e, por último, usar o clipe para segurar o moinho à palhinha. E assim conseguimos fazer a compreensão e a interpretação de um protocolo experimental. Espero que tenha sido útil para ti. Vou despedir-me. Antes vou deixar-te só um desafio. Não te esqueças de sorrir e fazer alguém sorrir. E eu vejo-te no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL